A gente volta com o Israel Espíndola, que está na Casa do Trabalhador e tem as vagas de emprego para esta quinta-feira. Israel Espíndola, como que estamos aí de oportunidades? Bom dia! Bom dia, Ana! Bom dia a todos! Já que estamos num dia abençoado, né, dona Ana Cristina? 110 vagas para você que procura aí se recolocar no mercado de trabalho e até mesmo conseguir aí o seu primeiro emprego. E eu vou destacar aí alguns dessas 110 vagas de oportunidades. Só de auxiliar administrativo são 10 vagas. Auxiliar técnico florestal também 10 vagas. Instalador de TV, 7 vagas. Mecânico de veículos automotores, 2 vagas. Pedreiro, 5 vagas. Técnico de planejamento de obras, 1 vaga. E torneiro mecânico, 2 vagas. Lembrando que a Casa do Trabalhador, essas vagas, né, estão no aplicativo MS Contrata Mais. É o mesmo aplicativo que a pessoa faz o agendamento para ser atendido aqui na Casa do Trabalhador. E por quê? Você faz o agendamento, não precisa ficar na fila, nem muito menos esperando. Agendou o tal horário, o dia já é atendido. Então, são 110 vagas nessa quinta-feira. Você pode também saber mais dessas vagas em nosso portal rcn67.com.br ou através do aplicativo MS Contrata Mais. A Casa do Trabalhador fica aqui no centro de Três Lagoas, na rua Munir Tomé, número 86. Ana, foram essas as informações da Casa do Trabalhador. Daqui a pouco eu volto, mas com uma entrevista.